Olha só que história. Um morador de Timóteo, ele tenta há 20 anos provar na justiça que existe outra pessoa usando o nome dele e com os mesmos dados dos documentos pessoais. Gente, é impressionante, né? Impressionante, né? É, parece que... Ah, não, mas acontece. Um erro no cartório de registro civis cometido há mais 60 anos pode estar por trás do problema que fez o INSS cancelar a aposentadoria do idoso. Ah, olha o tristorno. A Gisele vai contar sobre isso. Balança a reportagem. Uma única certidão de nascimento com o mesmo nome, Francisco Campos Dias. Há cerca de 20 anos, o homem que mora em Timóteo descobriu que outra pessoa que mora em Belo Oriente usa a mesma identidade dele. Por conta do nome igual, por anos eles tiveram o mesmo número de CPF. É como se os dois fossem a mesma pessoa. Principalmente para a lei, para a Receita Federal e demais órgãos públicos, só existe um único Francisco. E por causa da confusão, o Francisco de Timóteo teve a aposentadoria cancelada em abril deste ano. Eu vim receber, comecei a receber, parou e o outro continuou recebendo, passando por mim também, né, igual eu estou te falando. Mas nisso, o advogado, como andou em andamento olhando nessas causas, veio para a aposentadoria dele e cedeu a aposentadoria para mim. Aí nisso a gente passou a não receber de novo. Então o senhor já está há alguns meses sem aposentadoria? Tem, tem alguns meses que eu estou sem receber. A mãe de Francisco, a dona Maria Campos Dias, de 82 anos, conta que quando descobriu a situação, exigiu uma explicação do marido, já falecido. Já tem anos, mais anos, e até hoje não é nenhuma solução. A Margarete é a mulher do Francisco de Timóteo. Ela conta que os problemas eram tantos, que em 2012 chegou a pedir ao marido que desistisse de resolver a situação. Mas foi o cancelamento da aposentadoria que fez a família novamente procurar os direitos. Eu tenho sofrido com isso. O dia que ele descobriu que perdeu a aposentadoria para o outro, aí ficou assim esbarrado, que isso não é fácil, mexe com o psicológico da pessoa. Ele ficou parado, eu falei com ele que ele tinha que procurar um serviço, que nós ficou sem renda, mas aí ficou esbarrado, isso mexe com o psicólogo de qualquer um aí. Não é fácil. O advogado de defesa do Francisco de Timóteo acredita que um erro do passado teria gerado toda essa situação. A origem do problema teria começado no cartório de registro civis do distrito de Gama, em Assucena, onde foi registrado o outro Francisco. Porém, uma enchente, ocorrida há cinco anos, destruiu todos os livros de registro civis. O advogado de defesa do Francisco de Timóteo tenta agora consertar o erro na justiça. O que nós estamos falando não é a pessoa de só homônima. Homônimas são pessoas de mesmo nome. Nós estamos falando de pessoas com documentações idênticas, RG, CPF e filiação, o que não pode. Então, são pessoas distintas. Percebe-se pela documentação, um claro e outro de cor mais escura, um bem mais novo e o outro com a idade bem mais avançada. Eu acredito que foi um erro lá atrás que gerou esse transtorno para os dois franciscos hoje. O que a gente está fazendo agora é, entramos com um processo contra a Receita Federal para retificar os dados, tanto na base dela, quanto na base do INSS, que eles têm lá e o site é o Super Receita. Então, é a mesma informação que um tem, o outro tem. Então, para retificar a UNIT com vínculo no CPF da pessoa correta e separar os vínculos empregatícios de um e de outro, para que mantenha-se os dois benefícios, que ambos têm direito ao que se comprovou. Então, o Francisco de Timóteo, pelo todos os seus vínculos trabalhistas, o tempo trabalhado, as empresas, até porque foi concedido judicialmente. E o Francisco de lá também, por sua vez, conseguiu, via administrativa, no próprio INSS, o reconhecimento desse benefício lá. Para o advogado de defesa, o caso não pode ser considerado um homônimo, porque os dois franciscos, além dos nomes iguais, também têm a mesma documentação. Somente em junho deste ano é que o outro Francisco conseguiu uma nova certidão de nascimento sem afiliação. O advogado, que já atuou em casos semelhantes, acredita que outros casos assim podem aparecer em virtude de erros de funcionários. Gerando, não só gerou, porque uma coisa é ter só gerado e não ter tido nenhum problema. O problema é que isso persiste ao longo do tempo. Então, são situações que ambos estão enfrentando. Eu penso que o Francisco de lá, mesmo não sendo o original, assim dizendo, fica na cabeça. Bom, eu tenho um histórico aqui e eu não tenho mais esse histórico. Eu não tenho o nome de mãe mais, não tenho o nome de pai. Ele viveu a vida toda. Os filhos, por sua vez, tinham o nome de pais, avós, não tem mais. Então, isso retificou a documentação de todo mundo. Então, gera todo um conflito, uma cadeia, uma documentação que tem que ser alterada, que vai ter transtorno para o futuro. Não, transtorno de todas as espécies que se pode imaginar, né? Mas que trem burocrático, né? O curioso é que é um erro de cartório, mas a pessoa tem que provar agora. Aí, tem que contratar advogado. O advogado está aí para isso mesmo, né? Recebe bem para isso. O contrato advogado dá um desdobramento aí. Aí, o juiz tem que avaliar. Cada cabeça é uma sentença. Cada juiz tem opinião, tem um entendimento. Jurisprudência daqui. Vamos torcer para que dê tudo certo para o Francisco aí. Gisele, parabéns pela reportagem aí, por trazer esse tema. É importante demais. É plenamente um tema de cidadania, né? Isso é importantíssimo. Continue acompanhando de perto esse caso. E o pessoal aí, né, da Justiça, que acompanhou o Balan Geral, que vai ter acesso à reportagem, também se mover, se mexer, no sentido de ajudar, né? Ajudar o homem aí, ó. A diferença de idade. Hã? É um nome comum, né, Francisco, né? Muita gente chama Francisco, né? É. É nessas horas que você fica olhando aí, né? Que bom que você chama Nicomédi, né? Não é, meu diretor? O nome do senhor também é comum, David Stephan. Hã? Evanique. O nome dele é Evanique. É, ninguém tem... Ele tá falando aqui, ó. Já pensou? Alguém chama Nicomédi, vem aqui receber no seu lugar? A Dilma me conhece, rapaz. Tem outro Nicomédi. Alô, doutor Nicomédi, neto, grande amigo, né? Tem outros aí. Chegou aí, Dilma? Você olha direitinho, isso é eu, hein? É, olha aqui, ó. É, Dilma. É, outro vim receber no meu lugar. Cê é louco, é? É, sim. Tá. É. Obrigado.